Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo meu personal, baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para você receber todos os vídeos e também ter acesso a todo o meu material. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, as movimentações que nós marcamos ali no pregão para sexta-feira, o mercado estava numa consolidação, permaneceu nessa consolidação, já vem dentro dessa consolidação e já vai fazer uns 4 pregões. Tínhamos ali duas regiões de importância, duas extremidades, o mercado primeiramente estava trabalhando aqui entre essa região de oferta e essas duas regiões aqui de demanda, que era um ponto em que o mercado poderia capturar liquidez por conta desse fundo duplo que nós tínhamos aqui e também desse outro fundo duplo. Ele poderia capturar liquidez nessa região e fazer com que o preço jogasse para cima com a expectativa de testar a próxima região. Eu acredito que esse movimento aqui de sexta-feira possa simbolizar ali alguma coisa relacionada a uma acumulação, principalmente porque o mercado fez aqui o Spring, capturou um pouco de liquidez nesses dois fundos e ameaçou jogar o mercado para cima. Acredito que nessa segunda o mercado possa ganhar essa região de topo e buscar essa extremidade superior aqui do nosso range. Caso o mercado venha trabalhar abaixo dele, a gente vai negociar cada vez mais com topos de fundo e fundos descendentes, mas para isso aqui nós vamos marcar novamente novas regiões, região de fundo importante, região de topo importante. Você tem um range dentro de um range, essa região seria o nosso choque e aqui a gente poderia utilizar esta regiãozinha aqui como possível captura de liquidez para que a gente possa pegar ali uma movimentação de manipulação de preço dentro dessa região. Aqui então mais uma vez seria o nosso choque e a parte de cima aqui seria nosso alvo, nosso topo de continuidade, obviamente aqui embaixo seria o fundo de continuidade. Então aqui você tem índice acima desse topo predominantemente comprador, índice abaixo desse topo predominantemente vendedor. Aqui você tem teste da região de fundo, o mercado precisa perder os fundos, voltar a manipular dentro dessa região para ele ir para baixo. Aqui em cima, difícil o mercado romper esse topo aqui amanhã, mas aqui a mesma coisa, ele pode fazer a manipulação desse fundo e ir para cima. E aqui dentro, caso ele teste o choque, você tem ali o mercado jogando para baixo. Atenção que ele pode fazer em um movimento de uma tendência secundária, que seria um movimento de mitigação. Esse movimento de mitigação ele deve ser acima do choque e permanecer acima do choque. Lá no nosso dólar, tivemos o payroll na sexta-feira, o mercado subiu bastante ali, o último topo, capturou a liquidez e veio para baixo. Agora ele está dentro desse range também, em que o mercado precisa perder essa região de fundo para dar continuidade e ganhar essa região de topo para poder ali ir para uma região, no caso testar esse topo que seria o topo de continuidade. Aqui o topo de continuidade. Você tem esse choque da tendência secundária que seria desse movimento e você tem esse choque aqui que seria o choque da tendência primária que seria do movimento principal, do movimento de alta. Então para você analisar essa onda inteira você tem esse choque aqui, seria um choque de alta. Esse movimento aqui simplesmente foi um movimento de mitigação. E para o mercado perder esse movimento de mitigação e voltar a iniciar o movimento de alta, ele precisa ganhar esse choque aqui. Um pouco complicado, mas são duas tendências cruzando o mesmo ponto. Isso pode facilitar com que você tenha uma leitura aí no pregão de amanhã. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.